E a gente consegue fazer a constante de aniquilação e depois o combustível de antimatéria, que é o mais roubado de todos. Que aí é queimado aqui na estrela artificial, que aí é energia pra sempre. E aí no final ali libera a matriz branca e termina o jogo. Fala, Lucinaldo. Beleza, mano? Boa noite. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente tá indo bem. Agora a gente precisa de... Do quê? Faça ideia aqui se pegou em algum lugar que não deveria. A sequência da cadeia produtiva do Daiso é bem simples, tá? Não tem muito segredo, não. Ô, Mike. Oi. Tem que puxar ferro nos outros planetas. Se você quiser, é claro, né? Se você não estiver muito ocupado aí, não sei. Vou fazer uma produção pequenininha do satélite de energia aquele pra... Hum, boa. O que é que eu vou produzir aqui mesmo, que eu já esqueci? Prisma. Prisma é vidro. Madeira retorna prisma. Tenta aí no planeta da água e já deixa a água disponível em torre. É isso, né? Olha o Tenso aí distribuindo, ó. O Edify ganhou. Parabéns, Edify. Seja bem-vindo. Mais um membro. Caiu, Mike? Eu levei de 5. Voltando. Tô sem torre, tô sem nada. Tentar fazer uma pedida de torre. Você deixou feito lá, né, Mike? Sim. Torre Tesla? Acho que ela não tá na torre, mas eu deixei feito. Tem no mercado. Boa, tão vindo traseiro. Isso eu vou ajustando aqui. Tem na produção de frame, material aqui, se precisar. Já tem já, Mike. Já tem frame? O quê? Frame material. Já fiz. Já fiz a produção. Já fiz. Fazer uma pedida. Tô vindo traseiro. Fala, Zé. Voltei. Tudo bom, Zé? Boa noite. Beleza. Temos prisma. Tem espaço? Tem espaço. Agora, com o prisma em mãos, podemos fazer... Fóton Combine. Fala, Marlon. Boa noite. Tudo bom? Agora, nós podemos fazer... Fóton Combine. É prisma e placa. É a terceira receita, pouco importa. Retorno, Fóton Combine e o resto tá saindo. E tá, tá travando. Já tá regando já. Marcelo, você vai fazer farm... Sim, tem que fazer farm. A gente tem que fazer. Não é opção. Tem que fazer a farm. A gente precisa de alguns itens que só dropa na farm. Tá errado isso aqui, né? Não era prisma aqui, não? Aí não vai produzir mesmo. Não vai produzir mesmo. Coloquei receita errada. Já fiquei até amanhã esperando o Fóton. E... Parece que já tá saindo o Fóton Combiner aí. Chegou aqui a informação aqui pra mim que já tá saindo o Fóton Combiner. Ops. Quase que eu deletei a toa. Acabou o vidro. Tá faltando drones, tá? Nas estações logísticas. Por isso que tá meio lento. As estações logísticas não estão todas com drones. Tipo, eu vejo que é bastante drones. Só tem que pegar e começar a ir botando. Tem que espalhar, né? Eu faço. Espalhe os drones nas estações logísticas central aí. O negócio tá ficando verdadeiro já. Vamos ver como é que tá a produção de matéria estranha. Tem 1.200 matéria estranha. Graviton Lens com matéria estranha. Porta. Retorna pra mim em len... Ih, falhou. Engolou. Caiu o disjuntor. Eu acho que também não tem mais esteira azul, hein? Acho que eu gastei tudo. Não, hoje a live é até as 8, Jackson. Tem bastante azul aqui. Esteira azul tem bastante? Vou lembrar aqui só pra todas as lentes ficarem. Que a produção da lente é um pouco lenta. Ô, Mike. Oi. Tem geração de energia o suficiente? Tudo brilhando aqui. Eu vou ter que aguentar. Tem que pôr mais então, né? Mais gerador. Tem que levar pra outro lugar isso então. Já estamos consumindo 1.35. Gigawatt. Tá ficando pesado, hein? Hoje sai matriz branca. Talvez não saia nem verde. Vou lá buscar esteira. Ih, falhou. Falhou algumas falas. Pior que não é tomei a falas. Fala, Jin. Di... Di-jin. Di... Esfera? Nem pensar aí pra sair a esfera. Vocês estão malucos, mano. Passar a esfera tem que terminar essa pesquisa pra começar. Depois que terminar essa pesquisa a gente tem que fabricar. E eu acho que a gente nem pode lançar, viu, Mike? Eu acho que quando a gente lança pra montar a esfera, acho que atiça as raiva. Vai dar, vai dar. Assim vai dar merda. Acho que atiça as raiva. A gente tem que terminar a proteção planetária. Pra começar a montagem da esfera. É, pelo menos aquelas armas que eu fiz de energia. Com bastante energia pra defender elas. A gente não tem como aguentar. É, então a gente vai ter que... Só agora... Acabou o sorter, mano. Acabou o sorter, porque colocaram esteira de novo aqui nesse negócio aqui, mano. Tem alguém pondo esteira aqui nesse sistema aqui. Eu soubito ou não tem um buraco sem esteira aí no meio? Pronto. A gente tem que ter um buraco sem esteira aí no meio. A gente tem que ter um buraco sem esteira aí no meio. A gente tem que ter um buraco sem esteira aí no meio. Pra realmente sair do lugar. Parou a pesquisa provavelmente por causa de pesquisa roxa. Ó, 27k de ferro. Nesse planeta aqui. 82k no outro lado. Oitinho tá pegando mais lá. Já tem sete extraindo. Agora, um, dois e três tá dominado. Temos que ir para o... Quatro? Quatro. Aham. Quatro. Quatro. Vou terminar de construir aqui o que faltou. E vamos partir o estratégico quatro. Tá vendo, Mike, como não precisava tirar os geradores do caminho? Botou mais ainda? Não, os geradores que você queria tirar pra colar BP. Ah, mas tá feito os bagulhos. Deixou um buraco no meio. Mas tá funcionando, Mike. Importante é funcionar. Tá funcionando, meu amigo. A beleza é importaria. Tá simétrica. Tá saindo o satélite, Marcelo. Peguei a fábrica. Tem como farmar recursos infinitamente no jogo sem colocar os veios infinitos? Não, tem, tem, tem. Tem. A pesquisa chegou um certo momento que ela fica tão forte, a pesquisa de extração, que chega a durar um veio, chega a durar quase infinitamente. Dá pra deixar infinito. Ó, vou refazer o que eu falei, tá? Dá pra deixar infinito. Só que o level pra deixar infinito a extração é level duzentos e... Duzentos e setenta e pouco. Alguma coisa assim. Pra ficar zero por cento de extração. Então o que você extrai não sai nada do veio. É possível, mas é level duzentos e setenta e pouco. Porque a pesquisa de extração, ela é, entre aspas, infinita. Também porque eu tenho um monte de painel solar no meu inventário. Já tem fotocombiner pra fazer dela. Ó, brutinho. Me matei pra pegar todos os negócios pra vir fazer isso aqui. E na hora que eu chego com todos os recursos na mão... Que arrombado, mano. E arrombado. E ainda você caiu. Pra ficar esperto. É meu decente aí. Pra ficar esperto. Bem feito. Derrubei você aqui. É... Tem alguma coisa errada. Tá vindo... Tem alguma coisa errada. Errada. Coisa errada. A pele estranha tá... Tem alguma coisa errada. Pra não tá indo as velas. Ah, tem que aumentar aqui pro máximo, pô. A carga dos drones tá no dez por cento. Não pode não, pô. Só quando ficar cem por cento só a carga dos drones. Não, nós tá lascado. Tava saindo de um e um drone. Pra carregar as coisas. Pode aumentar a carga mínima dos drones aí. Tudo pra cem por cento. A única que não fica em cem por cento é a que carrega os... Os borrifador. É, a única coisa que eu mexo é o... O primeiro lá. É a carga mínima. É verdade. O primeiro pode deixar no mínimo também. Trinta megawatts. É, a maioria das torres tá tudo... Deve ter alguma coisa aqui pra fazer isso aí. É, tem que ser na mão. Tem que botar, colocar todas aí, ô Diogo. Eu... Cabando os drones eu já faço. As torres elas tem que ficar em trinta megawatts de consumo e os drones em cem por cento. A carga dos drones. Dos bolzinhos que você tá dizendo, né? Não, das torres. As torres grandes. Tá tudo desconfigurada. Vamos ver se já baixou o consumo bastante. Abaixou pra um ponto... Tava em um ponto três. Abaixou pra um ponto dez. Aqui tá certo. Tá, os 60 megawatts eu não entendi. Qual que é o outro que tem que mudar? O mínimo low de drones. Lá embaixo, o penúltimo. Tem que tá em cem por cento. Todas? É, todas as estações. Tá, o primeiro e o penúltimo. Deixa comigo. O que é que tá gastando a energia lascada? Os drones estão saindo com carga mínima de dez por cento. Ou seja, cinco de recurso eles estavam carregando. Dá pra fazer pela tabelinha. Não precisa ir andando de uma em uma, não. Aonde? Você clica... Tá vendo ali no... No canto do mapa não tem a... O mapinha do planeta? Ah. Tem o terceiro ícone ali. Control Panel. É, é o I. É. Aí você aperta nos filtros ali embaixo. Target Facility. No fim da linha de onde tá mostrando a torre. Tem uma bolinha de alvo, como se fosse. É, mas ela não abre a tela da... Não, dá dois cliques nela que ela vai pra torre. Aí você clica na torre. Ah, mas aí fecha o controle, o painel de controle. Não, pode fechar o controle, mas ele consegue abrir a torre. E como é que você vai saber qual que você já fez e vai clicar de novo? Tô fazendo de cima pra baixo. Então tá bom. A carga mínima é 30? 30? 30. É o mínimo, é o mínimo. A carga mínima é o mínimo, sempre. Não precisa mais que isso. Deixa eu ver quanto é que ficou agora o consumo. Ó, já baixou. Já ficou abaixo de 1 giga quase já o consumo. A diferença que faz. A gente tá... A gente tá economizando já quase 400 megas já de energia. Já passou de 400 megas. Já tá até carregando bateria. Tudo isso por configuração errada. Aí não dá, pô. Isso é coisa do Mike. Certeza. Olha esse cara. Coi do Mike. Ó, tá vendo? Tá carregando. As pequenas também estão configuradas em 10%. Gasta muita energia, mano. E algumas delas também estão com carga de 12 megawatts. Que é muito. É o mínimo do mínimo pra esses trocas. Cara, não tão configurando direito as torres. Aí quebra mesmo. O resto aqui parece que tá tudo certo, né? É uma outra que tava errada. Tem que dar os parabéns pro Mike. Em todas as torres que ele fez estão configuradas certo. Não, eu configurei. Ah, é? É, não, não. Foi eu. As minhas não mexi. Eu configurei errado. Você é um imprestável mesmo, hein, Mike? Eu só fui botando. Já tem satélite aqui, Marcelo. Tá. Fechei o fixo em... 90. Aumenta a produção pra ficar um buff bom? Deixa o bom inteiro, talvez. É, acho que... Se eu não me engano, acho que 30 antenas dessa cobre o planeta, não é? Mais ou menos. No Genesis Book, uma dessa cobre o planeta inteiro. Cara, acho que não, não. Acho que não. Acho que 30... Não é tão grande até. Acho que... Vai um bocado. Ou elas estão muito nerfadas. Ou tem alguma pesquisa pra pegar mais... Elas não foram nerfadas, né? Elas sempre foram. 30 cobriram pro planeta na distância que mostra aqui. Não tem como. Você carregou... Brutinho, não, Diogo. Você carregou as torres logística com o drone? Com drone? As centrais? Carreguei. Todas as centrais? Carreguei. Tô com firminha de uma por uma. As centrais são as mais importantes. Não é mais... Deixa eu ver qual que tá sem. Essa aqui tá sem. Tá, vamos lá pro próximo planeta, então. Vou ter que defender lá, né? Vou ter que levar umas torres, umas torres de sinais. Ah, é bom você pegar blueprints de mísseis e botar lá. Eu tenho uma pronta, igual eu fiz lá. Vou colar, vou ir lá colar. A única que não tem senha de míssel do Mike. Ah, nem fácil. O cara da planeta eu faço uma BP nova. Ó, Mike, copia e cola. Vou levar umas torres das novas, me ver se elas são boas. Vou pegar no mercadinho ali uns negocinho. Vou pegar umas torres e vou ir lá pro 4. Vou levar umas baterias, né? Carregada de baterias. Caralho, o Mike tá gastando muito recurso, mano. Eu tô passando aqui vendo as munição aqui. Mano, já tem 3.500 munição já dessa torre nova. 5k? Só tô... Eu só tô olhando só, Mike. Eu tô esperando só dar merda. Eu só tô esperando dar merda. Pra eu falar assim... Eu avisei, não avisei, Mike? Limitei pra 3.000. Já tá no máximo. Não vamos fazer mais. Tô esperando só... Tá, eu tenho que pegar aqui no mercadinho. Temperatores. Tava buraco, eu tenho nova. Cadê o gerador de queimar a... Cadê o gerador de queimar a... Carvão? Tem aqui na BP? Tiraram? Pô, na minha BP pré-aço tem, pô. Eu tô maluco. Na verdade, porque carvão? É um deltério. É, pode ser. Vou pegar o deltério e pegar o... Deixa eu pegar aqui. Pra ele fazer os negócios. Só tem 30. 30 o quê? Não, na verdade, eu tô com 40 aqui. Não, é muito. É muito. Eu vou pegar 50 só. 40 é muito. Deixa eu só ver se dá pra colar. Deixa eu pegar os deltérios, eu não preciso pegar. Deixa eu ver se dá pra colar trocando aqui. Não dá, droga. Pegou o deltério? Vou colocar esse aqui na esteira. Ah, torres abastecidas e configuradas. Agora vamos ver como fica. Onde é que tá a entrada do deltério aqui, Mike? Ah, achei. Pô, tem deltério pra caralho. Não falta o deltério. Isso é o que não falta. Tem deltério que só o cabrunco. É... Acho que é isso, bora. É... Peguei esse trator. Acho que não tem o baú. Deixa eu pegar o baú. Fala, Gabriel. Tudo bom? Ah, não vai. Não consegui mesmo, mano. Porque... Já, já tá acabando a live. Pô, não tem ferro fora aí, ó. É rica. Acho que é isso. Dá pra fazer a pedida lá, né? De... Cuidado na hora de sair, que a Dark Fog tá passando aqui. É, sem a... A bagulha azul não tem como fazer a arma. Que arma? Aquela arma top pra matar esses bichos que voam. O bicho 4 tá escondido lá atrás, mano. Não dá pra passar por aqui, ó. Tem que fazer a volta, Mike. Não dá pra passar por dentro, não. Aí nessa direção aqui, ó. Aí nessa direção. Manda um warp. Dá uma afastada. Eu acho que eles te viram. Já voltaram, né? Nossa, olha a quantidade que foi atingida. Desistiram? Nem sei agora. Agora acho que deve estar atrás de mim. Você não passou por dentro deles, não, né? Não, não. Também não sou louco. Eu sou maluco. Eu não sou maluco. Mas tava tirando de mim. Tá atrás do Mike. Só usar o warp aqui. Atiçou o outro aí. Cuidado, hein, Mike. Aqui não pode tampar a água, não. Aham. Só tem um aí. Vou aproveitar e testar. Não quer deixar esse vivo pra fazer farm? Por enquanto, não. A gente ainda tem várias opções pra fazer farm. Por enquanto, é besteira ficar. E também já tá no finalzinho da live. Não vai dar tempo de configurar. A defesa global aqui. Vamos só tirar a pedida de hidrogênio. Que é a pedida de Mitchell. Mantém. Trocar aqui por esteira 3. Essas balas são muito fortes. Pira no 3, Brutinho. É pouca coisa. Aqui é 3 desse aqui. Dá 45 megawatts. É o suficiente. Energia pra aí. Eu quero testar a arma. A gente mata... Ah, eu não peguei torre. Só tenho 8. Só tenho 1. 8 é o suficiente. Pior que ele tá lá do outro lado, né? Eu montei a defesa do lado oposto. Vai dar mó trabalho pra chegar até lá. Já cheguei. Levando energia? Tem satélite? Ah, um satélite. Posso ligar então? Não, deixa eu chegar lá. Eu tenho que botar uma torre lá. Só tava trazendo nele. Caguei pro cê, Mike. Já ligou? Só tô esperando o... Chegar os mísseis. Eu já botei o... Já tô apanhando aqui. Deixa eu ver. O pessoal quer ver você morrendo. Pô, eu liguei luz aí, por favor. Liga a luz. Pera aí, pô. Tô trazendo o míssel. Calma aí. Ele não tem ainda. Eu já tenho arma aqui. Eu botei as armas novas. E agora? Trouxe bateria aqui. É verdade. Tem bateria. Tô botando bateria. Ah, me ligaram aqui, pô. Ah, brutinho. Zou o esquema, mano. Pô, brutinho. Pode tirar as baterias, brutinho. Não precisa, não. Cada gerador daquele ali produz 15 megawatts. Olha aí, ó. Olha como o bicho é inteligente, ó. Olha como o bicho é inteligente. Olha o serviço dele aqui, ó. Olha o serviço do Mike. Ei, meu Deus do céu, viu? As torres aqui. Elas atiram um por segundo. Um tiro por segundo. Essas é um pouco mais rápido. Elas são as terrestres. Só que elas vão pra farm, essas aí. Deixa eu ver se o Mike tá fazendo um bom serviço. Já acabou. Dá até dó. A gente vai ter que começar a preparar a defesa do planeta principal. Porque na hora que começar a montar a esfera de Dyson, vai atiçar os bichos. Não, é aquela. Quando a gente começar a fazer aquelas torres fortes dos 400 de dano... Quer deixar esse aqui farmando pra ir aumentando o nível dele já? Não, tira, tira. É só tirar. Vamos deixar. Deixa esse aqui farmando. Afasta um pouco, né? Tem que tirar os mísseis. Vou botar uma torre aqui pra pegar as munições legais. Eu tenho algumas de laser aqui. Ah, tenho 25 laser. Dá pra botar aqui assim, ó. Só pra ir subir no nível. Não precisa nem pegar. Tira, tira aí, Mike. Tira aí, tira aí, tira aí. Isso aqui é a energia? Tira aí, Mike. Tira aí. Obrigado. Ah, de nada. Porque ela tá na distância já pra não deixar evoluir muito, entendeu? E aí a gente deixa aqui matando pra ir subir no nível. Só não esquece que quando faz farm, sobe o nível da Dark Fog, viu? Da Raio. Consegui fazer o ataque, a defesa planetária dessa, essa esfera rápido. Fazer umas 10 em cada planeta e GGS em cada lado. Mike, você é impressão minha? O galera do chat aí que tá assistindo aí agora. É impressão minha ou o Mike tá pretendendo gastar munição pra farmar? É exatamente isso. Só observa aí e fala pra mim se é isso. Se ele vai gastar munição caríssima pra farmar. Ah, vou usar pra quem é a munição. É pra ajudar a defender. Só quero entender se é isso mesmo. Cara, tu viu que essa torre ela é meio nerfada comparada com aquela outra? O problema é que nenhuma torre é melhor do que a torre de míssel. Esse é o problema. A torre de míssel é muito roubada, mano. Ela é completamente fora da curva. Ah, porque o alcance dela é absurdo, né? O alcance dela é o mapa inteiro. Basta ter uma torre de sinal. Mas em dano acho que ela não é a melhor. Não, mas tem os míssel MK3. A gente só liberou o 2 por enquanto. Você tem ideia? O míssel 1, ele tem 21 de ataque. O míssel 2 já tem 54. O míssel 3... O último míssel tem 120. 120, fora o bônus. É, mas essa aqui sem o bônus tem 300. O bônus dela é o 120 do míssel. Mas e quantas torres consegue acertar ao mesmo tempo, Mike? Quantas torres consegue atacar? O bônus do míssel é em área. Ele empurra pra trás. É muito forte. Essa aqui não. Mas a outra dela, que é a interplanetária, acho que vale a pena pra poder matar aquelas porquerias lá no céu. Trouxe bomba d'água? Trouxe. Vou fazendo aqui já. Boa. Já mete pra dentro da torre já e vou puxar o ferro aqui já. Lá ele. Ah, a torre já. Só demandar. Tem que botar bastante bomba d'água, viu, Brutinho? Que consome bastante. Sim, eu trouxe 30 aqui. Ô, viado, não tampa água, não. A gente não sabe quanto de água a gente tem disponível nesse planeta. Ah, aqui é bem... A maioria é gelo, viu? Não, a gente vai ter... Eu tô tampando, eu tô... Eu tô aterrando, é diferente. Até aqui, só a beiradinha, só pra eu colocar uma extratora. Acabou. É o inútil mesmo. É o inútil mesmo. O cara aterrou demais agora. Dá um pouco do derramento aí, por favor. Dá um 100 já tá bom. Não. Deixa esse... Quero deixar esquadrado. Não. Tá bom, sim. Manda, manda aí. O que você quer, Mike? Eu só tenho 82 só. É pobre, né? Vai, toma. O que você vai fazer aí, Mike? Aterrar. Mike, a gente acabou de falar pra não aterrar a água, mano. O cara não... Eu só aterrou aqui por causa do... Aí, ele continua. Pronto. Aqui vai a fileira. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo o que eu passo aí, né? É bom vocês verem. Vocês não veem o que acontece em off. É bem mais torre quando o bagulho é retinho. Vocês não veem o que acontece em off, meus amigos. É em off que o... Que o... Que o chicote estrala. Aqui ele é até controladinho. Ó os caras. Você não gravar, né? Eu não posso... Eu tenho que me comportar. Prova em vídeo. O que é isso que aconteceu com essa saída dessa esteira aqui? O off, o filho chora e a mãe não vê. É isso mesmo. É minério de ferro. Supply, né? Supply. Aqui nem adianta querer fazer buffer, porque... É 100k só. Chato ficar puxando esse negócio desse jeito. A gente precisa dar outra esteira logo. Dar outra... Bomba d'água, ela pode ser submersa depois que ela tá extraída. A de... A de... Ácido que não pode. Ó o curralzinho, ó. Deve ser um pouquinho mais pra cá. Eu tô ficando aguentando lá no chat lá, ô Mike. Tá lagando, hein? Tá lagando. Aí, parou. Uma de ferro já tá sendo extraída. Você tá extraindo aqui, Brutinho? Tô extraindo a água. É água e ferro, viu? Não esquece. Ah, sim. Eu tô botando minhas bombas agora. Fire Ice também. Tem 1.700.000 de Fire Ice aqui. Mas não é prioridade, não. Fire Ice. É ferro e água mesmo. Tem, Gabriel. A mineradora top é... É pesquisa verde. Pesquisa verde, mano. Pesquisa verde, é. Nós estamos bem avançados. A gente só não tem como fazer a pesquisa verde por enquanto. E mesmo que a gente tenha pesquisa verde, não vai adiantar, porque a gente precisa do cristal. Pra fazer a mineradora top. Precisa do cristal. E o cristal ou é no farm, ou é... Ou é extraindo. Recurso raro. É, mas o cristal não dropa em qualquer nível do farm, né, mano? Ele dropa só no nível 15 mais. Que no caso, esse aqui já está no... No nada ainda, porque eu não sei. Mas eu acho que tá no 16. Acho que esse farm aqui tá no 16. A Raive saiu do planeta? A Raive nunca sai do planeta. É, mano, cara. Quando você destrua ela, a semente fica lá. Aí, já dá pra fazer os foguetes agora, hein? Mike, só porque eu falei que já dá pra fazer os foguetes, não é porque é pra fazer, viu? Complicado, complicado, meu amigo. Uma farmzinha de foguete aí. Tá uns dois baús de foguete guardados. Pra fazer já uma estocagem de vela, já. Pode trazer água pra essa torre aqui, tá? Ferro. Já tem duas minas sendo extraídas, já. Quatro, na verdade. Falta duas. Já tá mandando água pra torre. Aconteceu uma coisa em que eu fiquei impressionado, mano. Lucas falou que ia trabalhar até as 10. Algo fora do... Do série. Deve tá trabalhando lá. Um burrito, um burrito, um burrito, um... Uma pina colada, né? Uma pina colada, um burrito. Eu gosto. Pra cá. Depois deu pra puxar naquela mesma esteira. Pode crer. O trampo do Lucas é fazer check-in no aeroporto. Check-in no aeroporto e no hotel cinco estrelas. É isso, né? Extraímos tudo? Falta uma de ferro aqui, ô brutinho. Peguei uma de farei, hein? Sei que pra levar pra lá. Vai farei, mas por enquanto não é prioridade. Tava pertinho da torre. Sim, sim, mas a gente tem... Vai precisar, com certeza. Porque vai precisar de muito grafeno já, já. Vai começar pra fazer as velas, meu. Melhor levar a outra esteira pra lá. Ó, pousou um no estratégico dois. Bom, a gente chegou aqui, tinha 600 mil. Já tem 585 mil. Salvando o planeta, hein? Salvando planetas, como sempre. A gente tá aqui pra ajudar, gente. Bom, é aí. Dá uma olhada lá. Quem tá lá no estratégico dois? Eu tô no um ainda. Não tem ninguém no dois? Não. Pousou lá, pô, no dois? Por incrível que pareça, tá faltando pedra. É, tem que fazer pedida de pedra também. Porque eu tô produzindo muito vidro agora. É. Aqui no um, acabou todas as minas. Já averiguei todas. A raiva não me viu, não, né? Pior que viu. Ah, socorro. Mas desistiu já. Essa aqui, ó. Cai certinho em cima dela, ó. Vai, né? Vai. É isso, galera. Finalizar por aqui. Por hoje tá bom. Deu pra evoluir bastante. Será que eu consigo ir ali no estratégico um sem andar de cara com a raiva. E não esqueçam que a gente não está produzindo o warp ainda, hein? Boa. Dá uma olhada aqui. Se eu aticei os caras, aticei. Eles estão indo atacar... Onde? Espero que eles desistam. Não, eles vieram. Pera aí, vamos ver se eles vão desistir. Normalmente eles desistem enquanto tá pousado no planeta. Isso aqui é pra ataque espacial. Essas navezinhas aqui são pra ataque espacial. Ah, eu fiz eles desistirem. Valeu, Lucas. Obrigado por você escrever. Seja bem-vindo. Então, só um recapitulando. O planeta ataca de volta. Só recapitulando aqui no episódio de hoje. Fizemos a produção de contetor de partícula. Produção da matéria estranha. Produção do frame. Produção de placa de circuito. Vidro. Prisma. Fóton Combiner. E lentes. Tudo isso foi feito hoje. Fora alguns outros detalhes. E tomamos conta do estratégico 4. Não é só recapitulando. Ih, rapaz. Ah, estão voltando. Estão voltando. Estão voltando. Então agora o estratégico 1, 2, 3 e 4 são nossos. Aí tem que ir lá no 5 já pra dominar e pegar aquele ferro também. Tem 600 mil de ferro lá, brutinho. Mas aí amanhã a gente faz isso. É, amanhã a gente faz isso, né? Amanhã faz isso. Ó, Dark Fog atacando. Mano, tá atacando. Ah, é a Hive, pô. Tá atacando aqui, pô. Vem pra cá todo mundo. Aqui onde? Nossa. No primeiro. Puta merda. Só porque eu ia finalizar, mano. Deixa eu dar um save aqui. Vai saber, né? Dá um save aí antes do ataque. Vai saber, né? Tem o Warp, Gabriel. A gente só não tá fabricando. Tá vindo 20 e... Vai, mano. Vai destruir tudo aqui. Eu cheguei a colocar um bagulho pra proteger o planeta. A gente nem fez escudo, né? Eu tenho. Eu cheguei a fazer um. Mas eu esqueci de colocar o outro. E os nossos mísseis? Não vai dar, não? Tem que liberar eles pra atacar no espaço. As armas top e eu não consegui fazer ela. Porque eu não tenho a placa de azul pra fazer as balas. É space e... Não tava preparado pra esse atalho. Já que um monte de gente saiu porque eu falei que ia finalizar a live. Já que eles tão aqui, eles vindo aqui, ó. Vamos ter que ir lá no espaço lá, mano. Em direção ao sol aqui, ó. Se a gente interceptar eles, também vale, viu? Não dá pra pegar mais. Interceptar eles também vale. Olha lá, o cara vindo aqui, ó. Ai, achei ele. Ai, fui deletado. Socorro! Começou. Socorro! Eu tô distraindo eles. Enquanto os mísseis arregaçam. Socorro! Alguém me ajuda. Morri. As munições matam eles. As munições não matam com um tiro. Já foi. Já tem dez só. Oito. É batalha naval e espacial. Três. Eles chegaram a atacar o planeta? Acho que não. Eu tô brincando, brincando. Acho que tem algumas coisinhas destruídas só. O que é isso aí? Tem algumas coisinhas. Falta um. Acho que não chegou a quebrar nada, não. Acabou? Cadê? Um aqui já. Acho que acabou. Tá um, né? Três algumas coisinhas no dois. Cuidado que tem uma raiva muito perto, mano. Uma nave dele se perdeu. É que eu tô... Tem uma nave estrangida. Ali, ali, ela. Achei. Cuidado pra ela não te arrastar. Ah, não, não. Volta. Volta que ela tá arrastando pra raiva. Voltei pro planeta e ela me seguiu. Ela tá indo embora. Ela tá indo embora. Tá afastando. Esquece? Ela tá afastando. Acho que ela se perdeu, pra falar a verdade. Ela tá perdida. Ah, voltou. Tá voltando. Voltou agora de uma vez. É que eu voltei pro player dela e me seguiu. Aí, os mísseis acharam ela. Ó. Toma. Nice. Beleza. Agora sim, podemos finalizar. Vai. Finalizar por aqui, galera. Boa noite. Obrigado. Antes que dê ruim. Aquele abraço. Até amanhã. Falou, Mike. Falou, Brutinho. Valeu. Falou, Diogo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.